Tu, Tampasco Tu, Tampasco Tu, Tampasco Tu, Tampasco, Tampasco, Tampasco Tu, Tampasco Duta Basco Dutana Moretso, muito obrigado pela sua participação aqui no canal Duta Basco Muito obrigado Dudu, é um prazer enorme estar aqui Primeiro programa do ano Tati Uhul, e vamos que vamos E a Tati vem com novidade, qual é a novidade Tati? A novidade é a minha peça chamada Nona Garganta Que estreia dia 6 de janeiro no Teatro Vanuti, Shopping da Gávea Uhul, muito bom E como foi o início da sua carreira Tati? Então, o início da minha carreira se deu em Curitiba Porque eu me mudei para Curitiba e lá o teatro é muito forte Lá eu conheci grandes nomes do teatro como a Silvia Monteiro Que ela é responsável pela PUC Paraná E lá nós desenvolvemos projetos no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento E conseguimos colocar em cartaz várias peças com dramatização E qual foi o momento mais marcante da sua carreira? O momento mais marcante foi quando a gente desenvolveu projetos baseados em fatos reais Que tinham utilidade pública Por exemplo, a peça Incontroláveis Onde tinham vários tipos de pessoas com transtornos psicológicos E essa peça deu muito sucesso porque tratava exatamente de uma realidade Qual a sua importância da dança na sua vida? A dança é o bálsamo da alma A dança é sagrada A dança mexe muito com a autoestima E qual a sua dança preferida? Eu comecei com a dança cigana A dança cigana artística foi muito importante para chegar onde eu estou Que é a dança do ventre Porque através... Qual que você gosta mais? Olha, eu... Ai, meu Deus É até difícil É muito difícil, é muito difícil Mas é que atualmente, como eu estou muito focada na dança do ventre Então atualmente eu estou pela dança do ventre Mas a dança cigana é minha paixão também Ai, Tati, eu amo a dança cigana Ai, é linda, né? É sensacional É mágica Agora a gente é agora do bate-bola Vamos lá Cor? Azul Cor do meu canal Adoro azul, gente Eu adoro azul Amo azul Azul é a cor do céu, né? É É a cor do céu É a cor de... É vibração positiva Adoro Muito bom Comida Ai, adoro um estrogonofe de carne Comi hoje, sabia? Que maravilha Vamos lá Sucesso Sucesso O sucesso... Você que planta Corra atrás dos seus sonhos E você vai ter como retorno um grande sucesso Filme A pele que habito Uau Eu falo Pedro Amadova Adoro O livro O livro Mulheres que Correm com os Lobos Legal Agora uma mensagem Uma mensagem Seja sempre positivo E nunca se importe com a opinião alheia Principalmente de gente negativa Corra fora de gente negativa Tenha sempre perto de você As pessoas positivas Estou aqui na loja do Paulo Cidro Está gravando o homem Estou aqui na loja do Paulo Cidro Muito obrigado Por você ter me convidado Para gravar aqui O canal do Tambasco Primeiro do ano, Paulo Nós estamos em 2022 Já, Paulo? Já 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 Você trabalha como produtor também, né, Paulo? Produtor também Eventos Cenografia Cenografia E outras coisas mais E essa loja aqui? Conta pra gente Você já trabalha muito tempo, né? No comércio Tanto tempo Bom, 40 anos Trabalho no comércio, né? Como você começou? Eu sou veinho, né? Você está bem, você está bem A gente começa assim, né? Aos poucos, né? Começa numa feira Você começou na feira? Comecei em feira Arte Abaneira Não, Arte Abaneira Mas vendendo roupa Qual que é a sua marca? É a minha marca Arte? Arte Abaneira Arte Abaneira, gente Eu vou no Google lá E vocês vão ver lá Arte Abaneira Vai ver Paulo Cidro lá Ou então busca Paulo Cidro Uma coisa liga a outra Então vai ver tudo O que é ligado Arte Abaneira Paulo Cidro Cenografias Entendeu? Porque eu também tenho Uma empresa de cenografias Ah, você tem uma empresa de cenografia? Conta pra gente A gente faz eventos, né? Faz layout pra empresas Porque nessa pandemia A gente só está trabalhando Ele vai fazer, gente Futuramente Ele vai fazer A cenografia do meu programa Com certeza Isso aí Os calouros, né? Resca Cadê o programa dos calouros? O Resca ali O Resca O Resca está ali, né? O projeto com o Resca É o diretor O diretor Paulinho, obrigado, tá? Não, obrigado a você Eu agradeço, tá? Valeu Adorei te conhecer Ah, prazer tudo meu Tá, obrigado Nada Tá gravando já, gente Resca Adorei seu cabelo, Resca É Paulo Cidro Tudo é Paulo Cidro Olha as unhas Olha as unhas Gente, olha aqui as unhas Unhas Paulo Cidro Guitarrista Gente, esse programa vai ficar ótimo, gente 50 anos de carreira E não deu dinheiro Eu virei guitarrista Mas agora você está com um projeto novo, né? Ah, um projeto novíssimo Nola Garganta A Tatiana Mora se procurou Eu estava estreando no Teatro Vanucci O espetáculo Gata de Vison Então, depois do espetáculo Ela foi assistir Conversamos, né? Sobre isso Achei uma temeridade Eu achei uma coragem Achei no momento certo Porque Tem que ser contra esse tema mesmo Contra totalmente Diariamente acontece Hoje, se eu contar Já ficou velho o assunto Porque amanhã tem outro caso de feminicídio É diariamente Então, a peça é a realidade São casos verídicos E eu formatei para ela também Ela me trouxe um projeto Muita coisa é dela Muita coisa é minha São sete personagens criados Seis personagens infelizes E um feliz Porque a felicidade também Existe na nossa vida Nola Garganta é isso É mostrar esse horror Que está acontecendo Essa falta de ser homem Porque isso não é homem É idiotice Porque não consegue a mulher E daí Gente, não falta Para qualquer sexo As coisas estão abertas Qualquer sexo Então, Nola Garganta É uma denúncia Nola Garganta Você deve assistir E sair pensando de lá Teatro Vanuti A partir de janeiro Tatiana Morel Só vai dar um show com uma atriz Eu tenho certeza Nós estamos agora Na primeira semana de janeiro Nós já estamos em 2022 Já estamos Isso E eu quero saber para você O que você espera De 2022, Resca? Queremos voltar E já estamos voltando Voltados E sem parar Porque ficamos parados Um ano e meio Dois anos É muito difícil A nossa profissão Nossa cultura Sofreu muito Muito mesmo Porque tudo fechado Teatros fechados Aí acarreta Os câmaras fechados Os técnicos fechados Eu como diretor De sindicatos artistas Posso falar com convicção Pessoal do circo Estava muito parado Precisamos voltar Os circos também Eles também precisam trabalhar Não só pessoal do circo Pessoal técnico Pessoal atores Atrizes Então Eu estou terminando Um trabalho como ator E diretor Num espetáculo Está acabando agora No Teatro Cândido Mendes Talvez volte Não sei Vamos resolver Estreando esse novo trabalho Como diretor Que é muito importante Corrigir Posicionar Botar uma pessoa em cena Não ser você Porque a minha face é outra A minha postura é outra Mas você amolda o artista Então Eu como professor de teatro Também Dei aula Há muitos anos de teatro Em muitos lugares Tem muitos alunos formados Já com o nome Eles devem estar assistindo Então Para mim é importante Ver uma resposta De uma atriz Que vai trazer tudo isso para mim A ser boa atriz Trazer a experiência dela Como mãe E como espectadora Como espectadora de teatro Como mãe de família Então ela tem a visão dela também Cada um tem sua visão Então é um trabalho correto Que deve ser assistido Que tudo se realize No ano que vai nascer Quer aumentar? Muito de... Só de pra dar Feliz ano novo, galera Feliz ano novo, gente Uhul! É isso aí, galera Primeiro... Primeiro programa do ano, gente O que podemos desejar Para o primeiro programa do ano? Muita paz e harmonia Entre as pessoas Muita união Muito dinheiro no bolso De todo mundo também Muita saúde principalmente Felicidade Felicidade para todo mundo Chega de doença Muita saúde Muita amor Muita cura Cura Valeu, galera Até a próxima E lembrando, hein Próxima quarta Às 21 horas Tem mais canal do Tambasco Valeu, galera E o ano de 2022, gente Eu vou ficar o ano todo Com vocês O próximo programa Gente, deixa eu falar Para vocês O próximo programa Vai ser Canal do Tambasco Férias Voltar na praia Voltar em jogos É uma vibe Super legal Então, ó Não perca, gente E eu vou voltar agora Eu pegava onda antigamente Eu vou voltar A pegar onda, gente Como é que vai ser Eu vou ser o seu repórter Então, bora Vambora, bora Valeu, galera Big beijo Tchau Feliz 2022